HELLBAC HELLBAC Diz pra mim porque sensório O flota exercise me consome Tento te ligar mas não recebe Me chama dá na iPhone Porque você sempre some Porque você sempre some Plantado no doze, vinte e quatro por quarenta e oito No nosso flow, fico refletindo O ARM, a companhia servida é um sopro Fico lembrando o seu gosto Sinto saudade nós dois juntos Sex na pele com saudade Gritando que se for do mundo Mas se for ficar, diz agora Que eu tô te querendo, já tem de uma cota A gente briga, faz ciúme, sempre volta Química, bandida, você surta, mas adora Suas amigas quer tá no seu lugar agora Ela não gosta de tu e por isso ela faz fofoca Deixa o medo bobo e vamo pensar no agora Eu tô querendo você Eu tô querendo te terra Mas você quer brigar sem motivo comigo quase toda hora Já tô um tempo querendo te ver Mas a verdade é que no plantão o filho mantém em casa sua mãe ora Então garota deixa eu te dizer Eu tô ficando famoso nessas ruas essas minas me adoram Cordão de oro eu tô tipo pose Andando de carro de luz igual quem joga bola Eu fui tão inocente nessa te amar Te entreguei de bandeja o meu coração Sinto que é bem tarde pra recuperar Mas a saudade bate forte no plantão Diz pra mim por que exceção No plantão a raiva me console Tento te ligar mas não recebe Chama e dá no iPhone Porque você sempre some Porque você sempre some É plantado no 12, 24 por 48 Fico refletindo Fico refletindo O AR é minha companhia Essa vida é um sopro É um sopro Um sopro Uhuuu 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 Uhuuuu!! Uhuuu Uhuuu Diz pra mim por que exceção O plantão a raiva me console Tento te ligar mas não recebe Chama e dá no iPhone Porque você sempre some Porque você sempre some Plantado no doze, vinte e quatro, um por quarenta e oito